Atenção cidadãos brasileiros, o Banco do Brasil emitiu um comunicado oficial para quem é correntista ou tem uma poupança no banco. Existe uma nova modalidade de golpe muito, muito difícil de perceber que tem feito muitas e muitas vítimas. Os clientes precisam ficar atentos e o negócio é tão grave e tão sério que o Banco do Brasil fez um alerta geral, distribuiu em toda a imprensa e hoje estou aqui fazendo o meu papel como jornalista, produtor de conteúdo do INSS Passa a Passa que é o maior canal sobre auxílios e benefícios do Brasil para te dar esse alerta. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo para você não perder essa informação e nenhuma outra. Olha só, o Banco do Brasil emitiu um comunicado importante para aqueles clientes que possuem conta corrente ou poupança na instituição financeira. Isso porque uma nova modalidade de golpe tem surgido e feito muitas vítimas que são clientes do banco. Você vai saber como que vai funcionar, como que foi esse comunicado, como que funciona esse golpe e dicas para você não cair nele. Vem comigo até o final do vídeo. Olha só, essa nova modalidade de golpe surgiu, tem feito muitas vítimas que são clientes do banco e também é importante você que é cliente de outros bancos porque daqui a pouco eles estão usando essa metodologia de engano também em outros bancos. Os softwares de acesso remoto são ferramentas que permitem resolver problemas nos computadores à distância e são eles que os golpistas utilizam para colocar em prática os atos criminosos. Normalmente os golpes começam com uma ligação telefônica em que o golpista se apresenta como sendo um funcionário de um banco, no caso do Banco do Brasil, e afirma que há uma movimentação suspeita na conta da vítima. Em seguida, ele afirma que é necessário fazer uma atualização de segurança. Gente, se você já recebeu esse tipo de ligação, manda aqui nos comentários. Eu recebo sem exagero, pelo menos umas duas por dia falando que é do Nubank, falando que é do Inter, falando que é de banco até que eu não tenho conta, mas principalmente os que eu realmente tenho conta porque eu tenho certeza que existem sempre funcionários das instituições que vazam os nossos dados para os golpistas. Então eles ligam e falam assim, atividade suspeita no seu cartão de crédito, na sua conta bancária, um PIX de R$2.508,00 está em análise. Você conhece essa transação? Reconhece esse pagamento? Você obviamente não reconhece. Um atendente entra, vai confirmar alguns dados com você, mas na verdade estão pegando os seus dados e é onde que o trem desmorona tudo. Olha só. Assim, por meio de uma conversa convincente e técnicas de engenharia social, o golpista consegue persuadir a vítima a instalar um software de acesso remoto. Olha só. Esse aqui ainda é melhor ainda. Manda você instalar um software no computador ou um aplicativo no celular que com isso eles vão ter acesso a toda a sua vida, principalmente os seus dados bancários. Quando esse app, esse app, o software é instalado, ele permite que o golpista controle o computador da vítima e também o celular e obtém informações confidenciais, incluindo códigos de autenticação, senhas e transações bancárias. Por isso, gente, que é muito importante a gente não sair instalando qualquer tipo de aplicativo no nosso celular, no nosso computador, porque existem muitos deles que juntamente com o aplicativo, ainda mais esses aplicativos meio esquisitos e tal, ou alguns que a gente instala que baixa da internet, principalmente o celular Android, que dá essa opção de instalar aplicativos fora da loja da Google Play, ou então da Apple Store, etc. Aí que tem que tomar cuidado mesmo, porque geralmente, junto com esses aplicativos, vem softwares para detectar todas as suas digitações, suas conversas e, principalmente, os seus dados bancários. Quando esse software é instalado, como eu disse, todas as informações confidenciais ficam expostas. Então, gente, para evitar esse tipo de golpe, é preciso você ficar atento a alguns passos. Primeiro, ligações inesperadas, solicitações de instalação de software, pressão para agir rápido, links suspeitos, contato pelo WhatsApp, SMS e pedidos de informações pessoais. A dica de ouro que eu dou sempre é o seguinte. Tá lá, recebeu uma ligação falando que tem uma atividade suspeita na sua conta, ou uma compra aprovada no seu cartão de crédito, você recebeu pelo WhatsApp, por ligação ou por SMS, desliga, aí você entra em contato com o banco, ou pega no seu próprio aplicativo para ver se, de fato, houve uma compra no cartão de crédito, se, de fato, houve uma tentativa de PIX na sua conta bancária, ou então ligar, como eu disse, e aí o banco vai informar para você direitinho se houve ou se não houve essa informação. Mas nunca, nunca, quando entrarem em contato com você, você já passa os seus dados, você jamais instala nada, não rende conversa, porque os caras entram na mente mesmo e estão enganando muita gente. Se você já caiu num golpe, procura o banco, procura o PROCON, faça boletim de ocorrência, tá? Mas, em primeiro lugar, procure o banco para ver se, por acaso, tem como reaver esse prejuízo, né? O que eles vão orientar para você e faça o boletim de ocorrência. Muita gente não faz o boletim de ocorrência porque talvez dá muito trabalho, apesar que hoje tem como fazer o boletim de forma online, mas é importante fazer para que as autoridades tenham consciência do número de fraudes, do que está acontecendo, para que, então, as autoridades tomem medidas e situações, medidas cabíveis para, pelo menos, tentar amenizar esse tipo de situação. Tá bom, gente? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já caiu em golpe, manda aqui nos comentários para alertar o pessoal. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau!